Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questão pedida no Colégio Naval. Ele fala o seguinte, a roda de um veículo tem 50 centímetros de diâmetro. Então, temos o primeiro dado aqui, o diâmetro a gente sabe que é duas vezes o raio. Então, 50 centímetros de diâmetro. Este móvel em velocidade constante, completa 10 voltas em cada segundo. Então, 10 voltas a cada 1 segundo. Com o gasto de 1 litro de combustível por 10 quilômetros rodados. Então, a cada 10 quilômetros, ele gasta 1 litro de combustível. Sabendo-se que o veículo fez uma viagem de 6 horas, o número que mais se aproxima da quantidade de litros gastos na viagem é... Bom, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que uma hora, uma hora tem 60 minutos e que um minuto tem 60 segundos. Portanto, uma hora tem 60 vezes 60 segundos. Tem 3.600 segundos. Se a viagem foi de 6 horas, isso significa 6 vezes 3.600. Então, dá 0, 0, 0, 36, 18, 21.600 segundos. Tá? Mas dá 10 voltas por segundo. 10 voltas por cada segundo. Se eu tenho 21.600 segundos, vezes 10, vai me dar 216.000 litros de combustível. Ou melhor, né? 216.000 voltas, né? Voltas. Aqui são voltas. Não é isso? Por quê? 6 horas tem 21.600 segundos. Se um segundo ele dá 10 voltas, então ele vai ter dado 216.000 voltas. Certo? Agora, cada volta tem um comprimento igual a 2π vezes r. 2r é 50, que é o diâmetro. π é 3,14.000, isso vai dar aproximadamente 31,4 vezes 5. A 20,7, 157.000, isso vai dar aproximadamente centímetros, né? Centímetros. Isso aqui é numa volta. Tá? Isso é numa volta. 157 centímetros numa volta. Então, como a gente tem 216.000 voltas, então isso vezes 216.000. Agora, ele gasta 1 litro a cada 10 quilômetros. 1 litro a cada 10 quilômetros. Isso aqui tá em centímetros. Então, eu preciso passar isso pra quem? Para quilômetros. Centímetro, decâmetro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Então, 157 vezes 2,16. Isso aí vai dar aproximadamente quanto? Multiplicando ali, você vai ter aproximadamente 324, né? Ó, 2,7, 14, vai 1, 10, 1, 11, 314. 314 quilômetros, aproximadamente. Só que a cada 10 quilômetros, ele consome 1 litro. Então, eu dividindo isso por 10, vai dar 31,4. Aliás, 32, isso aqui dá 32. Tá? 32,4. 32,4 vai ficar mais próximo de quem? De 34. Aqui houve um erro nas opções, tá? É 32. Houve um erro aqui nas opções. 52,40,30. Aqui é 34. Eu inverti, tá? 34. E 20. Então, a opção correta é a letra D. Tá certo? Aqui eu arredondei, né? Eu arredondei. Eu fiz pi igual a 3,... Eu dei uma arredondada aí. 3,14, tá? Tá aí, gente. Espero que vocês tenham entendido a questão. Né? Uma questão simples. Vamos retomar rapidinho? Olha só. Uma hora tem 60 minutos. Um minuto, 60 segundos. Logo, uma hora, 60 vezes 60. 3.600 segundos. Como foi 6 horas de viagem, foi 6 vezes 3.600. 21.600 segundos. Se em cada segundo ele dá 10 voltas, então, ao todo são 216.000 voltas. Só que a volta, ela é 2πr, o comprimento da circunferência. Então, é 54 vezes 3,14. Isso vai dar 5 vezes 4,20. 5 vezes 1,5. 2,7. 5 vezes 3,15. 157 centímetros. Isso aqui é centímetros. Tá? Isso é uma volta. Como ele dá 216.000 voltas, nós vamos multiplicar isso por 216.000. Isso vai dar em centímetros. Tá? Transformando em quilômetros, isso vai dar aproximadamente 32,4... Dá 324 quilômetros. Tá? Mas, cada 10 quilômetros, ele faz com 1 litro. Então, dividindo por 10, você vai ter um consumo de 32,4. Então, aproximadamente 34 litros gastos. Bom? Gente, espero que vocês tenham entendido. Continuem dando aquela força pra gente. Tem alguém pedindo a questão do Colégio Naval, se eu não me engano, de 1990, tá? Assim que possível, eu vou gravar a questão, tá bom? Mas, tem que me dar um tempo pra procurar a prova, procurar a questão, tá? Tão logo que seja possível, eu vou atender. Tá bom? Gente, um abraço. Até a prova. Até a próxima. Não esqueça dos seus comentários, né? As suas observações, os seus pedidos. Tudo isso, como eu já disse, é importante pra gente prosseguir o nosso trabalho. Tá bom? Um abraço. Até a próxima.